Esta semana aconteceu uma polêmica aqui em Marabá envolvendo a liberação de recursos por parte da Prefeitura para entidades que atuam em projetos sociais por meio de emendas de bancadas e emendas impositivas. Uma informação que teria partido de dentro da Prefeitura deixou representantes de entidades que atuam em projetos que atendem crianças e adolescentes preocupados. Joareis Oliveira, que tem uma cadeira no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, explica que os vereadores de Marabá têm direito a emendas para doar recursos do município para as entidades, mas pelo menos quatro dessas entidades não receberam repasse e tiveram uma informação de que não teriam mais direito a recurso algum. Estava acontecendo uma questão de que a Prefeitura tinha um entendimento de que as emendas de bancadas não seriam pagas esse ano, embora a Prefeitura já tivesse pago para algumas entidades e as entidades que ficaram para esse fim de ano receber as emendas não receberiam. Essa foi a informação que preocupou as entidades que a gente recebeu de alguns membros da Prefeitura, mas ontem o secretário de Planejamento do município nos mandou um recado e aí disse que isso não procede, porque já foram pagos para as outras entidades e seriam pagos para todas e nós estamos aqui para anunciar isso. Juarez tranquilizou os representantes das entidades que desenvolvem trabalhos sociais e contam com as emendas, pois a Prefeitura, ele explica, tem a obrigação legal de repassar o dinheiro que pertence ao fundo da criança e do adolescente e é liberado por meio das emendas. Isso é importante, esse posicionamento da Prefeitura, porque tem uma previsão legal na lei orgânica do município de que a Prefeitura precisa, é uma indicação dos vereadores, eles têm esse poder regulamentado por lei e o município só precisa fazer os trâmites legais para fazer a parceria com as entidades. Não fazendo isso pode caracterizar a improbidade administrativa e a Prefeitura tem esse entendimento, por isso que entrou em contato com a gente para dizer que vai ser mantida as emendas de bancada. O conselheiro explica também que, além de caracterizar improbidade administrativa, o não repasse das verbas causaria prejuízos sociais ao município. Teria um baque muito grande na política, no atendimento da criança e do adolescente, tem curso de informática, tem serviços médicos, odontológicos, então assim, que ficariam comprometidas se essa atitude da Prefeitura fosse considerada. Então, assim, é um número muito grande de entidades, é um impacto muito grande no serviço.